E aí, queridos, Rainbow com os Lex. Olha só, quanto tempo que eu não faço essa intro, essa... Ah, Pati, você tá jogando em jogo normal? Olha, eu quero só falar, essa época de TTS é uma merda. O TTS está morto, o Rainbow está morto, tá tudo morto. As pessoas, eu não sei o que acontece. Só tem o Termite, é, seus filhos da puta. Ah, fudido. Pega aí, porra. Vamos ver se ele vai pegar. Não pegou, pegou. Não pegou aí, caralho. Eu larguei a Ashe, o idiota não pegou. Aê, ô, fudido. Seu cabaço, fudido é só... Fudido, né, mano? Caralho. Ô, tá falando do Yakutche aí, filho? Tá falando da Saman. Tá no Yakutche aí, pegou o Fone dos Esquélodos? Aham, aham. Aham, 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 aham. Aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Fazio, os... Aham, aham, aham. Um avião falando. Quem são os seus passageiros? Aham, 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 aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham, 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 aham. 10 segundos a ir. Ai, caralho Ai, ai, ai 5 segundos antes de inserção Iiii, morreu com um drone Nossa, jogou no telho Tá doendo o meu ovilho esse fuck Tá mesmo Tá dentro da porra de uma caixa de fotos Falando, tá no cu, mano Ó Agora jogou a câmera aqui Beleza Beleza Poxa, cê não matou Foi embora Dashing coming Poxa, cê não matou Tá em cima, tá em cima, tá em cima Fez um buraco no teto Tá segurando em cima do objetivo Nossa, eu dando drop shot Que coisa ridícula esse drop shot que vem na escada Meu amigo Eu quero mais ser meio lento, mano Olha, olha isso aí, que nojo Olha Ah, jogou muito, mano Parecia eu Ai, meu Deus do céu Poxa Poxa Poxa, tô louco pra entrar os personagens Meu Deus Ah, e eles podiam arrumar os mapas também, né Caralho Pô, eles podiam devolver os mapas pro Ranker, né Podia, né, mano Foda-se, tá quebrado mesmo É Caralho, velho Aguento mais Cai esse mapa O cara O cara quer jogar os mapas meta Vai jogar a porra da Elite 6, mano É, puta que pariu, né Deixa nós divertir Deixa nós divertir Caralho Eu não consigo entender, mano Eu nunca vou entender porque tiraram a casinha, mano Caralho Ah, tiramos a favela porque ela era quebrada Beleza Ah, tiramos Yacht porque todo mundo reclamava daquele mapa merda Beleza Agora, porra, tirar a casinha, tio Casinha Canal Base Hereford Qual que é o problema da base Hereford? Puta que pariu, mano Eu não consigo, eu não consigo Ou então, deixa eu escolher os mapas que você quer no matchmaking Pois é, né mano Ou coloca a votação de mapa Sei lá, velho Mas não tira os mapas, mano Não arranca, né, filha da puta Os caras, cada uma decisão acertada, os malucos, eles tem que tomar uma decisão boa Toma no cu, mano E fora que nessa época de TTS, velho Eu não sei o que acontece com o anti-hack do jogo, mano Ele só pega batota Se for aquela batota da mais nojenta, tá ligado? Aquela batota sem vergonha De resto, ele não pega nada, filha Sério que esse atleta fudiu, ele vai voltar Ele vai voltar Sempre voltam Eles sempre voltam Não voltam Tá certo, mano, minha 5 segundos para inserção Proteger o contínio de biohazardos Com todo custo Camera em posição Barricade set Tô ouvindo o drone e não... Estarando em termos Nilo, Kenley Estarando em foco Nilo, Nilo, Nilo Abra-se Foda-se Ah, da onde, mano? Ah, que arrombado, velho. Onde é que esse cara tava? Ó, tem que ter se tornar cagado, ó. Olha que bicho cagado! Ah, não, velho. Não, 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 não. Puta, que pariu. Vamos ver o Drizzy. Um de vida. De costa mesmo. Tá aí, tá aí, tá aí. Olha esse maluco, velho. Ele acerta, eu não sei, ou ele tá com som muito bom, ó. Ele sabe todas as calas. Ah, eu tô pensando em uma ameba, acho, nesse jogo, né? Tô lento também. Como estou lento. Eu preciso usar uma maratona de 10 horas do Rainbow, se eu quiser voltar a funcionar nele. Esse bench aí usa a porra da arma só porque tem essa skin pra ela, velho. Ninguém usa essa porra dessa arma. Essa dose. Ela é fortinha, ela é fortinha, mano. Se você colar no peito do cara, subir pra cabeça, estourar a cabeça... Você tem que atirar dentro da boca do cara. Você errou um tiro, já era. Meu amigo. É um Blackbird contra vocês dois. Vai um de cada lado aí. Amor de Deus, ele entrou. Olha isso. Tá no objetivo. Olha esse smoke. Aí, Drizzy, aí, Drizzy. Só porque você criticou. Ele colocou dentro da boca do cara? Não, olha aí o snipado aqui. Ele deu com a porra da toda. Olha, olha o sangue do maluco na parede. Caralho, mas tá tirando mais rápido esse shotgun, não tá? Tá, tá. O reload dela tá rápido, não tá não? Vale o teste aí. Não é melhor ser tão rápido. Ai, o fudido lá reclamou com o jogo de gesto. Ai, fudido. Filha da puta. Ai, o fudido. Fudido, não. Filha da puta. Vou de gole. Pega o manete melhor pra mim, seu viado. Pega, pega. Pega o manete melhor. O que, o cara tá falando? Show de adinho. Salve, hein? Oh, olha teu ping, moleque. Para jogar aí na... Olha o microfone. Tô falando, mano. Chora muito, hein? Essa época de TTS aí, mano. Maluco nojento. Chora mais, hein? Chora, chora, chora. Chora, 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 que maluco chato. Mota essa pô, mano. Pelo amor de Deus. Eu ouvi dois signos que vem com a tua cabeça com esse microfone, velho. Não dá, não dá, não dá, não. Prefiro o rato gritando na minha cabeça. Tá maluco. Tem um cara lá em cima de novo, hein? Proceed to the biohazard container and secure it. Tensinho magazine! Pitch back door. Ah, nice. Ah, olha que escuro Nossa, que maluco nojento, mano O cara tá deitado numa salinha com a A12 apontada pra porta, velho Olha, olha isso, mal Meu amigo Meu amigo, não pode ser uma coisa dessa Ô, louco Não entendi não, ele tancou Eita porra, agora não tancou não Ah, é, o Capco foi... Ele foi bu nerfado No corredor burro Morreu eu Ó, o Capco mata, né Se você precisar em três, ele te mata Só não dá pra enxergar, mas essa merda... Não, não, eles tiraram a flor É por isso que falaram, tipo assim Ah, eles reduziram o dano Mas, mano, você não vê o bagulho Toda hora você toma um hit, essa merda aí Tinha que dar dez de dano, essa porra Ai, ai Que unreal, viu Morrer pro maluco deitado Num canto com uma A12 é... É a depressão, viu, mano Tira o boneco aqui, né Oh, eu morri duas vezes pra esse maluco Ah, toma no cu O cara é ruim Oh, game, we need to protect the biohazard Quem é, Renzinho? E aí, E aí, E aí Tamo gravando o Rainbow, tá bom? Cuidado com o que você fala É, mas pode ficar aí, não Porra, não tem nada não Aqui é só diversão, querido Diversão, alegria Vocês editam? Não, aqui não tem edição não Aqui o moleque, ela quer ver a gameplay pura Então vamos falar mal das pesqueiras Vamos, vamos falar mal de alguém Falar mal de quem? Tá, uma pessoa com a letra F O que? O Fudido? O Fudido tem várias Felipe Castanhari? Fernando Estério Online Oi, aproveitando o vídeo que responde pra mim O Pedro é viado? O Pedro O Pedro? O Pedro é que ele teste É, no Discordian O que você acha, tipo, analisando assim O que você conviveu com ele? Ah, ele é muito fã de One Piece E aí, pegou Porque eu gosto muito de One Piece E aí, Pedro, qual que é o personagem que você mais gosta? É a Robin? Ou é a Nani? Ou é a Nani? Ou é o... Qual que é o nome daquele personagem que tem uma ilha de... Qual, 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 qual Que eu amo? Ah, aquele personagem que estrica tudo lá O Ruffy? Aí, ó, deve ser o favorito dele, certeza Não, mas é o personagem principal Ele é dublado por uma mulher Meu favorito é a Mary Qual que é a Mary? E aí? Mary Poppins Calma, eu tô no episódio 820 Qual que é a Mary? Meu Deus do céu Não sabe qual é o nome do navio dos caras? Caramba Ah, tá Aí Nossa, mas você gosta do navio, gente Toda coisa é pra você gostar É, não É, não Não é verdadeira, Mary Não que nem você Ah, olha, Henrique, sério Eu não comentaria não Ai, gente, ó Não tem nada contra vocês homossexuais, entendeu? É isso Eu acho que a gente tem que respeitar a orientação de cada um Mas, Pedro, a gente tem que estar de um barco Tipo, não é nem zoofilia Como é que é o nome de você que gosta de barco? Barcofilia? Barcofilia Mas sexo com árvores, entendeu? E melancia Aí é o pansexual, né? O pansexual Por remaining Relacionar sexo É o clorofilia Ai, eu inventei agora Tá bom, tá bom Influenciador Vegetarofilia Ela não, antes eu matou aquele amor Ele tá dentro, tá dentro, tá dentro Tudo bom Morreu Árvores Com plantas Clorofilia Ah, sei que a gente vai separar esse vídeo Não, mas Mas não, pera aí Deixa eu concluir Tem umas árvores que são gostosas demais Concordo Puta, tem umas árvores que não tem como não Tem umas árvores que não tem como não Tem uma árvores que não tem como não tem como não tem como não tem como o cara de fr pontes ali